Olá aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Survive Mars aqui no canal do Aki. É mais prazer ter vocês comigo. E galera, agora que eu me dei conta, conversando com o chat aqui, pra quem não sabe, estou gravando isso aqui ao vivo na plataforma roxa, tá? Agora que eu me dei conta... Inclusive, você tem que descer um pouquinho, tá? Pra gente completar aquelas construções ali, por favor. Eu vou fazer isso. Ok. Agora que eu me dei conta que eu não expliquei do que se trata o jogo exatamente, né? Eu considerei que somente eu não conhecia o jogo e acabei não dizendo nada. O que que acontece? Survive Mars é um jogo onde você vai exatamente tentar colonizar Marte. Contudo, tem outras pessoas também, outras nações, outras... Isso aqui é a Europa, por exemplo. E aqui nós temos a Índia. E aqui nós temos a Colônia da Missão Internacional de Marte, enfim. Tem outras nações também tentando colonizar Marte. Você meio que tá disputando com esses caras exatamente esse processo de colonização aqui, tá? O que que acontece é, você seleciona um patrocinador. Geralmente o patrocinador pode ser um país ou pode ser, por exemplo, essa colônia de Missão Internacional de Marte e tudo mais. Cada patrocinador, ele te dá um bônus diferente, tá? Ele te dá alguns recursos diferentes, ele te dá coisas diferentes pra você conseguir fazer isso. E então você parte em missão de colonização de Marte. Inicialmente você manda só drones pra cá, só robôs basicamente, tá? Aí você vai tentando criar um local favorável pra que vida humana possa vir morar pra cá, tá? E pra isso existem os domos. Você constrói os domos e nesse episódio vocês vão ver que nós vamos encher esses domos aqui de coisas. Nós vamos precisar casas, alguns recursos, enfim, várias coisas aqui que nossos colonos, nossos primeiros colonos vão precisar pra que vida comece a surgir aqui em Marte. E depois nós podemos inclusive terraformar Marte, tá? Nós podemos trazer, fazer água aparecer por aqui, vegetação, enfim, colocar a temperatura numa condição interessante, a atmosfera produzindo oxigênio. A ideia é essa do jogo, tá? E o jogo é muito bom, muito bom mesmo, tá bom? Além disso, cada um dos patrocinadores, tá? Eles setam missões diferentes, eles setam objetivos diferentes. Um dos objetivos do Brasil aqui, por exemplo, é aterrissar um colono até o Sol 15. Nós já estamos no Sol 11, então a gente tá bem apertado, mas eu acho que vai dar. Inclusive, galera, vamos pedir nossos colonos aqui já, tá? Eu quero uma cápsula de passageiros, tá? Deixa eu colocar alguns filtros aqui, algumas coisas que eu não quero. Faixa etária, eu não quero nem criança e nem idoso, isso aqui tá ok. Então vamos voltar aqui. Especializações. Eu quero pessoas sem especialização. Eu quero cientistas agora não, nem engenheiros. Geólogos e botânicos. Por quê? Geólogos e botânicos, cada uma dessas especializações podem trabalhar em alguns tipos de empregos de forma mais efetiva, tá? Então, por isso que eu vou setar esse filtro aqui dessa forma. Vamos aplicar. Espera aqui, volta no filtro aqui ainda. Talentos. Celebridade. Na verdade, isso aqui tanto faz. Tanto faz. Gênio, com certeza. Tanto faz, tanto faz. Aquilo ali não faz diferença. Só que agora os defeitos, a gente quer tirar algumas coisas. Eu não quero doença crônica, com certeza não. Covarde também é ruim. Apostador é ruim, mas não é tão ruim assim. Estúpido, com certeza não. Preguiçoso, melancólico, resmungão. Tinha um aqui em cima. Eu não quero alcoólatra também, tá? Por enquanto, sem alcoólatras. Vamos aplicar o filtro aqui. Vamos ver quem apareceu. Tem várias pessoas sem especialização. Tem um, dois. Dois geólogos apenas. Dois geólogos é pouco, tá? Deixa eu precisar de mais. E tem um, dois botânicos. Não, não, não. Vamos tirar alguns caras sem especialização aqui. Geólogo, geólogo. Eu preciso de pelo menos mais dois geólogos. Esse cara aqui é hipocondríaco entusiasta. Pode ser. Vamos carregar ele. Tem um botânico aqui que é sobrevivente nerd. Vamos trazer ele também. Então tem um, dois, três botânicos. Um, dois, três geólogos. Ok? Seria bom ter mais um geólogo e mais um botânico. Vamos ver se a gente consegue. Hipocondríaco, festeiro, entusiasta. Não é tão bom. Apostador é horrível. Apostador é muito ruim. Eu prefiro não trazer um botânico que seja apostador. Tá. Eu vou trazer um médico. Vegano entusiasta ou só entusiasta. Vou trazer um médico. Nós vamos precisar. Tá. Um médico não é ruim. E agora a gente vai trazer esse cara ou esse cara? Vamos trazer mais um geólogo. Pronto. É isso. Tá. Então esses caras aqui são os caras que nós vamos lançar um foguete agora pra vir morar aqui em Marte. Então, vamos aqui. Tá bom. Pode lançar. Fica tranquilo que vai dar certo. Beleza. Então agora, galera, o que a gente tem que fazer? Nós temos que construir nosso domo, tá? Pra comportar a vida. Então vamos fazer isso. Vamos aqui no domo e vamos colocar algumas coisas que sejam extremamente necessárias aqui. A primeira coisa é o complexo habitacional, que é onde eles vão morar. O nome de comando de drone ou penalti? Já vai dar certo. Você tá vindo pra cá, né? Por que raio de motivo? Eu não tô vendo. Sei lá. Tá meio zoado a minha interface. Sei lá. Então, complexo habitacional. A gente vai colocar só um complexo aqui. Tudo bem por enquanto. Nós vamos colocar aqui algumas coisas também que nós vamos precisar. Laboratório de pesquisa, eventualmente, nós vamos colocar. Por enquanto não. Esse domo aqui não vai ter laboratório de pesquisa. Nós vamos precisar de um bar pequeno. Com certeza. Coloca um bar pequeno aí. O que mais nós vamos precisar? Restaurante. Sim. Nós vamos precisar de um restaurante. Coloca um restaurante aí pra galera comer, né? Enfermaria. Com certeza nós vamos precisar. Coloca enfermaria aí. Beleza. Posto de segurança não precisa. Mercearia pequena. Coloca uma mercearia aí. Também interessante. Mercearia grande não precisa. Galeria de arte pequena. Desmite, eu não tenho espaço aqui mais, né? Galeria de arte. Dá pra dar uma segurada. E eletrônicos, manutenção aquilo ali. Loja de eletrônicos é bom, galera. Porque deixa a galera mais feliz, tá? Então, a gente vai fazer... Pera. Agora que eu pensei numa coisa aqui, galera. Deixa eu... Recupera isso aqui. Recupera isso aqui. Pera aí. Vamos colocar os complexos em outro lugar aqui. Já já eu explico porque que eu fiz isso. Complexo habitacional, vamos colocar de cá. E... O que que faltou? O que que eu tinha tirado? Mas que eu não me lembro. Era uma loja de eletrônicos. Acho que era uma loja de eletrônicos. Coloca a loja aí. Beleza. E nós vamos precisar de mais algumas coisas, tá? Nós precisamos do esquema de produzir comida. Cadê? Cadê? Where is the... Confesso que eu não tô achando. Aqui. Rancho, rancho, não. Eu quero plantação hidropônica. Exatamente. Plantação hidropônica não é o melhor negócio de produzir comida. Mas, por enquanto, vai servir pra gente, tá? Então, plantação hidropônica, isso aqui, alguns serviços, por enquanto, tá de boa. E sobrou espaço aqui, né? Vamos soltar. Isso aqui precisa de eletrônicos de concreto. Metal. Eu preciso de bastante concreto. Concreto eu não vou me preocupar. Mas eu preciso de um pouco de metal. Preciso de polímero. E de eletrônico, ok. Cadê meu... Cara, desce um pouquinho mais, vai. Cadê meu transporter? Onde você tá? Você tá aqui. Aqui eu tenho polímero. Tenho peixe de maquinário. Ah, aqui eu tenho tudo. Vamos pegar um concreto aqui, vai. Pega concreto aqui. E traz pra cá, é boa. Pronto. Traz pra cá. Ok. A gente vai precisar de bastante concreto aqui. Eu vim pra cá pra exatamente construir essa central de drones aqui. Tá vendo, galera? Assim, nosso comando, ele fica pronto. Se não me engano, o meu explorador tava com problema. Ele tá precisando de manutenção. Tá aqui, hein? Então, você vem pra cá. Pra consertar ele. Boa. Enquanto isso, você fica trabalhando aqui. Ah, o que que você poderia fazer é continuar... Não. What? Não, 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 não. Não, o transportador fica aqui. Você, venha pra cá. Cliquei errado. Pronto. O transportador pode continuar. Cara, descarrega tudo aqui, vai. Descarrega tudo aí, por favor. O nosso foguete tá vindo. Eu acho que vai chegar no sol correto. Nós estamos armazenando... Ah, uma das coisas importantes que eu tinha dito que eu ia fazer... Era colocar mais uma bateria aqui, né, galera? Vamos colocar mais essa bateria aqui. Isso é bom. Sector scan. Sector scan. Sector scanado, sem recurso, ok? Cara, é pra você descarregar tudo aqui. O que que você tá fazendo? Tá zoando, pô? Tá zoando completo? Pronto, descarregou. Pega mais concreto ali. O que que falta aqui? Isso aqui falta concreto. O que falta polímero? Acho que eu tenho um pouquinho de polímero aqui. Tem. Alguma coisa eu tenho. Tenho aqui também. Tá tranquilo. Esse aqui de cima, essa zona pega? Pega. Então tá de boa. Então os caras estão todos aqui. Perfeito. O que que tá rolando? Drona de comando de drone operante. Como assim? Cara, você tá sem energia. Tá zoando. Uou! Ele tá... E tá muito sem energia. Isso é ruim. Por que raio de motivo você não tá pegado? Tem mais concreto aí, não? Aparentemente não. Tá bom. Então pega concreto aqui, né? As construções estão indo. Nosso foguete tá vindo cheio de pessoas pra morar aqui. As coisas aqui tem que ficar prontas. O complexo habitacional tá pronto. Não, não tá não. Na verdade tá construindo. Ok. E tem essas coisas aqui. Duas fazendas hidropônicas. Boa. E é isso. Galera, por que raio de motivo meus ícones não estão aparecendo? No mapa. Tipo, por que raio de motivo meu ícone aqui não tá aparecendo? What the fuck? O que que rolou? Não tenho a mínima ideia do porquê, galera. Não tenho a mínima ideia do porquê. Cara, eu vou terceirizar mais pesquisa ainda. A gente vai começar a fazer grana agora. Por isso que eu vou me permitir terceirizar. Cadê meu transporter? Se pegou 30 concreto aí, boa. Vem descarregar aqui, por favor. Convidar pros meus colonos? Eu sei. Já tá convidado. Fica tranquilo. Já tá tudo pronto, basicamente. Esse domo aqui, ele tem tudo que a gente precisa. E, cara, meus caras chegaram... Pera aí. Quanto tempo? Eu tenho 117 horas pra pousar, vocês. Por enquanto tá tranquilo. Só que eu preciso organizar isso aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso construir algumas turbinas aqui pra manter nossa geração de energia à noite. Porque tá foda. Ah, não. Você... What? Why? Por que eu fiz isso? Pronto. Ah, eu quero uma turbina pequena agora. Não, pequenininha. Cadê? Não tem? Tá bom. O ruim dessas turbinas é que elas são bem caras à manutenção, tá? A manutenção disso aqui é extremamente caro. Mas tá ok. A gente precisa gerar mais energia. Tá pouco. Inclusive, eu vou construir mais alguns painéis solares. Painéis solares são extremamente baratos. Então, vale muito a pena você ter. Pronto. Isso aqui deve dar conta de encher nossas baterias. Talvez eu precise de outra bateria. Vou colocar mais uma bateria por aqui. Coloca aí. Ok. Isso aqui tá pronto. Maravilhoso. A gente já pode aterrissar. Cara, por que que meu ícone não tá aparecendo? O que que você atingiu, ô Índia? Deixa eu ver os marcos aqui. Cadê? Marcos. Ah, não sei. Beleza. A gente pode aterrissar. Vai dar certo? Tomara. Tomara. Então, esses caras vão chegar aqui pra trabalhar. A energia tá complicada. Beleza. Colono. Eu tenho que esperar 10 sóis agora pra chamar mais colonos, tá galera? Então, tem isso. Por que nós colocamos as pessoas aqui? Nós ganhamos 250 de tecnologia, o que é maravilhoso. Então, daqui 9 sóis e 23 horas, a gente pode chamar mais pessoas. Saia de fundador, beleza. E isso aqui é um problema. A gente aumentou a capacidade aqui. A demanda de energia é bem grande. Mas tá ok. Hipotermia? What? Nossos colonistas estão sofrendo da hipotermia. Por que? Por causa da energia, basicamente. Tá ok. Nós vamos ter que dar uma segurada aí. Ah, plantação hidropônica. Eu quero mão de obra com restrições, tá? Vou colocar isso aqui. E nós vamos plantar coisas aqui pra dar comida. Você... 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 E você, eu trouxe comida? Um pouquinho, né? Pera. Ok, você... Você... Beleza. Beleza. Então, vocês vão trabalhar aqui. Então, a gente trabalha nativo. Por enquanto, tá de boa. Por enquanto, eu não tenho problema. Agora, por que que meu ícone aqui não aparece? É zoado, né? Tipo, de longe ele aparece. Aí, chega perto. What the fuck? Nova anomalia. Cadê? Cara, meus ícones estão muito zoados. Pera aí um pouquinho, galera. Vou reiniciar o jogo aqui rapidinho. Ok, galera. Voltei. E, de fato, eu tinha feito bobagem, tá? Eu apertei um botão aqui que fez o negócio sumir. Vamos pegar esse extrator aqui, tá? Eu vou colocar ele aqui dentro do range do domo. Que a gente precisa que ele esteja... Na verdade, ele pode ser por aqui, assim. Eu vou colocar um pouco mais longe. Porque, se for o caso, nós podemos colocar outro extrator depois. Eu vou colocar ele um pouquinho pra cá. Então, que ele gera poeira, né? Eu vou colocar ele um pouquinho pra cá. Isso tá ok. Deixa isso aqui ser feito. Peça de maquinário e metais. Ok. Deixa as coisas acontecerem. Colocar um negócio rápido aqui. Eu tô com um problema na minha energia, tá? Um pouquinho só de energia armazenado. Uma galera ali que não tá feliz. Opa, não tem tecnologia. Não, não. Pera aí. Vou escolher alguma coisa aqui. Microfabricação. Fábrica de eletrônico. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Eventualmente, nós vamos precisar. Mas, ah, torno. Isso aqui é meio ok. No início, ele é melhor. Central de drones. Isso aqui é o que eu vou querer. Eventualmente, eu vou querer educação. Não, pera. Eu quero... Licença de tecnologia marciana. Isso aqui é 3 mil. Elon Musk? What? O Elon Musk falou alguma coisa ali. Eu quero... Cadê? Engenheiro de geólogos tem mais. Isso aqui. Na verdade, eu quero isso aqui primeiro. Faz isso aí primeiro. Educação marciana. Eventualmente, eu vou querer. Financiamento. Especialização, por enquanto não. O que é isso? Tava com só montador de drones. Eu ainda não preciso de montador de drones. Eventualmente, nós vamos precisar. Isso aqui é umidade. Isso aqui é interessante. Aumenta a produção de água. Aumentar a produção de água não é ruim pra gente. Isso aqui é o quê? Sistema de reciclagem de água. Hum. Mas que eu preciso de pessoas trabalhando nisso. E fazenda, cara. Fazenda eu preciso muito. Uau. Fazenda eu preciso muito. Eu consigo subir você? Não. Tá. Vamos tirar... Vamos tirar a central de drones, educação marciana e a patente. Aí a gente coloca de novo. Central de drones, educação marciana e a patente. Pronto. Deixa assim. A gente tá terceirizando, então. Por enquanto tá tranquilo. Perfeito. A energia. Tá bom? Tá enchendo. Não dá pra ficar fazendo um monte de baterias, galera. Porque baterias gasta polímero. Tá vendo? Uma das coisas que a gente precisa aqui é que a tecnologia de bateria, tá? Uma bateria melhorada, apareça pra gente. Pra que a gente pare de sofrer aqui com essas baterias, tá bom? Eu não quero... Eu não quero que você tenha... Cadê? Eu não quero combustível aqui, tá? Não quero. Se não me engano... Eu tenho de combustível aqui, eu também desativei. Perfeito. Combustível aqui não, tá bom? Perda de safra. Isso é ruim. Uou! Pera. Preciso de comida. Vou ter que pedir uma capsulazinha da terra, tá? Precisa muito de comida. Isso aqui ainda vai demorar a começar a render de fato. Eu tenho um geólogo trabalhando aqui por algum motivo. Você até tem os caras corretos aqui, hein? Cara... Pelo amor de Deus. Não tem trabalhador suficiente. Então, entra em qualquer um aí. Você tá com o negócio, ok? Você tá produzindo comida, vai demorar. Tá, eu vou precisar pedir uma capsulazinha. Isso é ruim. Isso é ruim. Mas tá bom. Vamos pedir aqui um pouquinho de comida. Tá? Polímero. A gente vai precisar. Peste de maquinário eletrônico. Um pouco mais de peste de maquinário, que tá um pouco atrás. Alguns drones não seriam ruins. Vamos pedir esses dois drones aí. Ok. Lança aí pra nós. É nóis. Inclusive, eu quero fazer outro negócio de aterrissagem aqui. Cadê? 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 Aterrissagem. Cadê? É aqui. Tá só a hora de aterrissagem. Só dá aqui? Tá bom. Faz aí. Tem a central de drones. Tá tranquilo. Se não me engano, isso aqui só vai concreto. Tá de boa. Concreto eu tenho de sobra. Beleza. Isso aqui foi construído. Eu quero que você dê isso aqui e que sejam só especialistas trabalhando aqui, por favor. É importante. Vou ativar os dois turnos aqui também. Ah, e uma das coisas que provavelmente eu tenho que fazer aqui é um aterrozinho. Deixa eu ver até onde isso aqui vai. Até aqui em cima. Vou usar o aterro aqui em cima. Salvo engano, aquilo ali faz poeira. Então, eu vou colocar aqui. Pera. Sério que não tá conectado a energia? Tá zoando. Pronto. Amor de Deus, como é que tá a energia aí? Ah, como é que tá de energia? Sim, eu estou conseguindo armazenar tudo. Economias instáveis. O que que tá rolando? Alcanço do preço aumentado 50%. Político, prefeito. Ok. É isso. Esse setor aqui é escaneado. A gente perdeu a safra. Tem algumas construções inoperantes aqui porque falta gente. Lógico de eletrônico. Tá. O fato da plantação hidropônica não tá funcionando, né? Me preocupa. Eu vou ter que fazer um outro conjunto habitacional aqui. Dentro desse domo. Na hora que for chamar mais pessoas. Ou eu posso... Eu posso... I don't know. Tem algumas coisas que dá pra fazer. Tá. Chegou a cápsula. Vamos descer aqui porque falta comida. Por garantia, né, galera? Pode ser que não faltasse, mas por garantia... É melhor prevenir. Do que remediar. Tá. Você deveria tá funcionando. Ah, é porque não tá no turno de trabalho. Ok. Beleza. Tô gastando 4 de... Agora a energia tá regularizada. Agora tá tranquilo. Agora tá de boa. Esse cara aqui tá pronto pra partir pra terra. Não adianta eu mandar eles pra terra agora. Então vamos deixar a gente produzindo os metais raros aqui. E guardando. Isso aqui já tem de metal raro. Isso aqui tá de combustível. Eu já pedi pra guardar o máximo ali possível. Ah... Você, na verdade, o máximo possível aqui. E você tá ok. Sabe o que que daria pra fazer? Como esse cara tá aqui. Nós poderíamos fazer alguma missão. Tá. Tem algumas missões aqui. Que apareceram, com certeza. Por exemplo. Isso aqui, ó. Esse projeto. Projeto Cavalgada. Eu tenho que mandar 9 drones pra lá. Demora 12 horas. E nós descobrimos novas tecnologias. Esse projeto aqui eu preciso de 5 tripulações. Tá. E vem uma tecnologia inovadora. Tá. Inclusive a especialização pode ser qualquer uma. Então, todos esses lugares aqui. Nós precisamos do nosso foguete abastecido. Pra mandar pra esses lugares. Talvez a gente faça as expedições. Mas eu vou fazer isso só no próximo episódio. Tá bom, galera? Vamos encerrar. Aquele abraço do AQ. E até mais. Tchau, tchau.